Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. E galera, como vocês estão vendo, estamos jogando novamente aqui no canal God of War Ragnarok, um dos games que tem mais destaques aqui e eu agradeço vocês por isso, porque é um conteúdo que eu adoro fazer, né? A gente tem muitos vídeos, muitas dicas, então caso você esteja jogando agora pela primeira vez, dê uma olhada no comentário fixado que eu deixo aqui nesse vídeo pra ver todo o conteúdo que nós temos desse game aqui no canal. E galera, é o seguinte, eu fiz um vídeo há pouco, né? Explicando pra vocês como conseguir exatamente essa aparência jovial do creitão brabo da guerra no jogo base. Se você não viu esse vídeo, tá aqui no comentário fixado também, vai lá dar uma olhada. Só que eu me esqueci de explicar pra vocês que também é possível usar a nova Fúria Espartana disponível pro personagem. Pra quem não tá ligado, jogando o conteúdo de DLC, o Valhalla, você consegue a lâmina do Olympus. Não tem mais como esconder isso aí, todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Principalmente quem acompanhou aqui com a gente viu o quanto eu surtei com isso aí. E quando você pega isso no jogo, na DLC, termina a DLC e vem pro NG+, é possível você utilizar essa Fúria, tá? Não é obrigatório você iniciar um novo NG+, depois que você termina. Esse save que eu tô utilizando aqui é um save que eu já tinha de NG+, quando eu comecei a jogar com vocês, o NG+, aqui no canal. E agora a gente vai terminar, tá? E é o seguinte, caras. Assim que você chega, né, no seu save e tal, e você procurar por uma forja, olha lá. Cadê, cadê ele, cadê ele? Tá aqui, ó. Você vai ter esse baú aqui, certo? Esse baú, quem viu o vídeo anterior, já tá ligado? Ele vai tá azul. Sempre que tem itens novos, ele fica azul. Você vem aqui e pega alguma coisa. Então, abre um save de DLC, perdão, abre um save de NG+, pós ter finalizado e coletado os itens lá na DLC de Valhalla. Procure um ferreiro, venha no baú e resgate, tá? Quando eu fiz isso inicialmente, as únicas coisas que tinham aparecido pra mim, né, eram as armaduras novas. Aqui, ó, as armaduras novas, beleza? Que essas daqui que você tá vendo o Creitão utilizar aqui, a aparência dele jovial também e tal. Só que eu não me atentei aqui em armas, que nós tínhamos a Fúria Espartana. Então, pra responder a dúvida de vocês, é possível usar a Fúria do Legado? Sim, é possível usar a Fúria do Legado no Game Base, tá? Usando a lâmina do Olympus, ó lá, vamos escolher aqui, tá? Desde que seja no NG+, tá bom? Ó, acabei de pegar ela. E agora, quando eu usar a Fúria Espartana, ele vai pegar a Fúria do Legado. E olha aí, mano. Olha a danada aqui. A Blade of Olympus, bravíssima. Você pode segurar o botão pra ele energizar e dar um golpe mais forte. Você pode usar o Triângulo pra ele mandar um... Tipo um Jetsuga Tencho, ó. Pá, pá. Cara, ele é lindo demais. Ó, essa sequência é maravilhosa, mano. Segura. Soltou, 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 soltou. Pá. É muito bonito, cara. É muito bonito. É muito bonito isso aqui. Deixa eu colocar aqui no modo foto aqui. Pra quem estava com essa dúvida... Ah, não ficou um bagulho legal, né? Que ele tá... Olha. Nossa, é muito lindo, mano. Pra quem estava com essa dúvida... Que ela não exista mais, tá? Sim. É possível você utilizar a Blade of Olympus, né? A lâmina do Olympus. Com o set bonitinho do Kratos, brabo, cabreiro. No jogo NG+. Tá bom? Então é isso. A única coisa... Desculpem, era pra eu ter colocado isso no vídeo anterior. Mas acabei esquecendo aí. Vim no comentário vocês perguntando. Eu... Puts, mano. Caramba. Tá. Tirando a dúvida, então. É possível utilizar. O traje do... Do... A aparência do Kratos clássico. As três peças de traje clássica. E a fúria do legado com a lâmina do Olympus. Aqui no jogo base. Tá bom? Pessoal, é isso. A única coisa que você precisa fazer. Qualquer dúvida, consideração, que vocês queiram comentar. Fiquem à vontade. É lindo demais. Deçam bala. Valeu, gente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.